Olá amigo produtor, amiga produtora, boa sexta-feira a todos, vamos encerrando a semana com aquela notícia boa, né? O retorno das chuvas, a gente vem comentando, um retorno gradual ontem em várias regiões, especialmente lá no norte, né? E pegando parte do centro-oeste, porque choveu bem em algumas áreas lá do Mato Grosso. Eu estou com alguns dados aqui, olha só, água boa no Mato Grosso, 45mm, Santa Terezinha, 35mm, Nova Canã do Norte, 15mm, aí depois na Rondona também, Pimenta Bueno, 15mm, no Pará, também choveu bem, 20mm em Santana da Uruguaia. É aquilo, né pessoal? Começando a mostrar uma cara aí, e olha aqui na imagem do satélite, ó. É isso aqui, ó pessoal, ó. A frente fria aqui, conecta lá com a umidade da Amazônia e meio que mantém a coisa na engrenagem, ali funcionando, organizado, tá? Esse é o cenário que a gente tem aí pra hoje, e que deve permanecer aí nos próximos dias, né? A gente estava aguardando isso aqui pro final de semana, felizmente já choveu ontem em algumas regiões, os amigos estavam comentando, já choveu foi ontem mesmo, hoje. A coisa boa então, né? Que antecipou um pouquinho. Isso aí significa que aí quem está ansioso pra iniciar o plantio, ganha, né? Um ou dois dias. Mas olha aqui, esse é o cenário então, tá? Ó, umidade no sul, umidade no centro-oeste. Vamos ver um mapa de previsão, ó. Deixa eu passar aqui pra ver como fica o mapa. Olha só. Aqui que a gente vem falando, pessoal, ó. Ainda não é bem organizado, tem muita nuvem, muita nebulosidade, um pouco de umidade, né? Já não tem aquele solzão estralando, mas chuva, chuva mesmo, ainda é o que nem aconteceu ontem lá no Mato Grosso, ó. Em Confresa, deu chuva forte e até ventania com granizo. Só que note o seguinte, ó, é tudo muito pontual esses volumes mais elevados. No restante é mais uma chuvrinha fraca, por enquanto, mostrando aí, né? Aos poucos vai iniciando. E olha o mapa de hoje, ó. Tem chuva no centro-oeste, onde? Goiás, ó. Muito boa chance de chuva pro estado de Goiás hoje. Aqui tem um destaque que não é mais nessa região central, pegando aqui sudeste, pegando o sudoeste goiano. Então, ó, daqui do Distrito Federal pra baixo, tá? Uma chance boa pra hoje. Chuva fraca, 5 milímetros. 3 milímetros, tá? Esse é o cenário. Não quer dizer, pessoal, que no meio aqui dessa grande área, de repente, claro, né? Pode surgir um núcleo ali, uma nuvem, né? Se desenvolver um pouco mais. Aquilo que eu falo pra vocês, né? Essa nuvem de tempestade, que deu granizo, por exemplo, com Confresa, ela tem 1,5 km de altura. No modelo meteorológico, às vezes, ele tá olhando pra uma área de 30 por 30 km. Uma nuvem ali de 1,5 km, no meio desses 30 por 30, ele não detecta, não enxerga, né? Matematicamente, ele não enxerga, não tem capacidade, o computador, pra enxergar tão pequeno. A grosso modo é isso. E olha lá, ó, no norte. Segue a condição de chuva no norte, tá? Com um pouquinho de chance também aqui, ó, no litoral do Maranhão. Muito bom. Chance de chuva também aqui, ó, no nordeste, tá? Litoral norte da Bahia, principalmente. Então, boa notícia. E também aqui no sul, porque a gente viu, né? Ali na imagem de satélite, que tem ali uma confusãozinha rolando lá no sul, ainda frente fria, que tá se conectando aqui com a umidade da Amazônia, ó, e organizando esse pequeno aí, ó. No princípio de corredor, né? Querendo organizar um corredorzinho. Vamos avançar pro sábado? Vamos ver amanhã como é que ficou o dia 25, ó. Olha o corredor aqui formado, ó. Só que ainda, né? É fraco. Notem o seguinte, ó. São poucas áreas aqui que tá pintadinho em amarelo, né? Aqui esses pontinhos em amarelo, por exemplo, aqui, ó, a região de Jatai, olha aqui, ó. O pontinho amarelo, você sabe, ó, é 10 milímetros, né? Em algum ponto mais isoladinho, 15. Então, é o que a gente quer ver. Muita área amarela no mapa que é a chuva agrícola, a chuva acima de 10 milímetros. Mas pra amanhã, ó, no Paraná tem várias áreas, principalmente na metade sul do Paraná, com essa chance aí de chuva boa, 10, 12 milímetros. Mas o restante das áreas, tanto no norte do Paraná quanto no resto do país, olha aqui, ó, a predominância é esse azul fraquinho aqui, ó, indicando chuvinha ali, 3, 5 milímetros. De novo, pessoal, não é uma chuva volumosa, mas é o início, né? Ainda em setembro agora, de ir quebrando esse padrão de estação chuvosa. Esse corredor aqui jamais formaria a questão aí de 15 dias atrás, porque estava bem aquela massa de ar seco. É, começando a mudar o padrão. Então, pra amanhã, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que principalmente o norte, em Santa Catarina, diminuiu a nebulosidade. Paraguai também. Então, o corredor de umidade aqui, ainda fraco, né? Vale destacar, ainda fraco. Permanece em toda essa área. Então, ó, pode chover no Paraná, Mato Grosso do Sul, boa parte do estado de São Paulo, aqui, ó, inclusive na região central. Triângulo Mineiro, sul de Minas, todo Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Rondônia. Olha que coisa boa. Corredor formado, mas vale destacar, pessoal, a tendência é ser de chuva fraca, em algum ponto muito isolado, alguma chuva mais volumosa. Quer saber exatamente pra sua cidade? Olha o vídeo e entra lá no site da Climatempo, digita lá o nome dessa cidade e vai aparecer a previsão. Eu conheço os meninos que montam a previsão lá, são todo mundo muito competente, pessoal, pode confiar neles. Especialmente se olhar hoje pra amanhã, 13 dias pra frente, pode olhar que é certeiro. Olha lá no Nordeste, ó, período de tempo seco, mantendo um pouco aí no cenário de hoje, ó, que é a umidade aqui, ó, no litoral norte da Bahia, tá? Vamos avançar no domingo pra ver como fica? Olha só, domingo, dia 26. Se mantém o corredor de umidade, muito bom, e a gente nota o seguinte, pessoal, olha aqui, ó, aumentou as áreas aqui, ó, pintadinho em amarelo, né, que é aquela chuva ali, 10, 15 milímetros, né? Ó, muito bom, ó. Olha aqui o Nortão, ó, do Mato Grosso. Bom de chuva, chuva boa também lá na região do Paracis, chuva boa do lado de cada 1,6 também, ó, da metade leste do Mato Grosso, então, muito bom. Ó, vários pontos aqui, ó, com chuva interessante, aqui de 10 milímetros no interior do Mato Grosso do Sul. Ó, aqui, ó, divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, sul de Minas e tal, aquela coisa, pessoal. Vai querendo, né, aos poucos engatinhando aí uma feição de chuva. E isso sempre é muito positivo, então vale destacar quebrando aí aos pouquinhos, né, esse padrão de tempo seco. A tendência agora, em outubro, ganhar ritmo e a gente ter cada vez mais essas áreas aqui em amarelo ou vermelho, indicando volumes mais elevados. Falando em vermelho aqui, pessoal, no Nortão lá do Mato Grosso, ó, pro domingo, ó, tá amarelo, mas só que tá querendo puxar pra um vermelho aqui, né? Então, isso aqui já chuva 20, 30, tá? Fique atento aí você ficar aguardando. De repente, já choveu bem ontem, chove bem hoje e dá esses mais 20, 30 milímetros no domingo. Na segunda-feira, meu filho, entra com tudo plantando, porque você vai ter recebido ali 60, 70 milímetros. Então, já planta, porque em outubro ele vai ser chovedor, então você pode dar essa arriscada aí porque em outubro não vai faltar chuva. Tá certo, pessoal? Então, vamos fechar aqui o domingo com o Nordeste, olha lá, ó, tempo seco no Nordeste, tempo seco aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai e Paraguai, porque a gente já ensinou aqui, né, pessoal? Quando forma o corredor de umidade aqui, ó, não chove no Nordeste e o tempo seca também aqui no Sul, tá? Aquilo que eu expliquei ontem, você pode procurar aí no vídeo de ontem, tá certo? Então tá, essas foram as nossas informações aí para os próximos três dias. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos sair ali do Sul, de São Paulo, falei, né, vamos pegar para outras regiões. O pessoal mandou aqui no Instagram, mandou no YouTube também, eu vou responder daqui a pouco. Tem pedido para Goiás, tem pedido para Bahia, isso é bom, vou responder o pessoal, hoje eu trouxe aqui em Goiás, tá? Estou atendendo o pedido do nosso amigo Felipe. Pessoal, Perolândia está ali, ó, entre Jatai e Mineiros, tá? Sudoeste e Goiano, região fortíssima de produção, agora soja, agora é mato lá, muita área com soja, o pessoal produzindo muito bem com tecnologia. Vamos ver a chuva, como é que fica? Olha só, mês de outubro, vamos olhar para outubro já, pessoal, olha aqui, ó, 175 milímetros de precipitação, muito bom, a média é 146, no ano passado foi 110, né? Aproximadamente aqui, na média para a região foi 110 milímetros, então, muito bom. Novembro, pessoal, que a gente já vem falando, né? Vai estar muito bom de chuva, novembro. Então, pessoal, é o seguinte, ó, quem está aguardando aí para plantar em novembro, se você está ali no centro-sul, antecipa para outubro, não deixa para novembro, porque novembro vai chover demais, você pode ter problema de janela de tempo seco, a menos que você esteja mais lá no Mato Piba, por exemplo, aí você tem que esperar o novembro. Quem está no centro-sul, do Mato Grosso para baixo ali, Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, planta em outubro, garante, porque novembro vai ter bastante chuva, então, ó, desenvolvimento a toda, né? Então, vamos ser espertos, trabalhar com os dados. Novembro, 344, excelente de chuva. Dezembro, ó, a gente está vendo, né, que dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo da região, vai estar no pico da laninha, diminuindo a chuva. Mas só que, olha só, eu venho dizendo isso bastante também, né, pessoal? Às vezes a gente não pode se apavorar com a notícia que sai no jornal, que eu falo aqui, ah, chuva abaixo da média. Olha só, a média é 253, mas vai chover, está previsto? Aí a gente fala, é abaixo da média, mas é 182 milímetros. Então, está tudo certo, pessoal, é um excelente volume de chuva. 182 milímetros, está ótimo, nada de preocupar, tá? Janeiro, ó, volta a chover bem, 219, a média é 244, no ano passado foi 151, então, muito melhor do ano passado, está ótimo. E em fevereiro, ó, finalizando aqui as áreas de soja lá no Goiás, já, ó, 184 milímetros, enquanto a média é 206. Abaixo da média, padrão da laninha, incomodando no centro-sul, mas só que mesmo assim, os volumes, eles vão estar elevados, embora fiquem abaixo da média, mas são bons volumes. Então, a tendência é a gente ter uma safra, pessoal, ó, muito boa, hein, a primeira safra no Brasil, que tende a ser muito boa, especialmente porque o centro-sul, ó, tem um pouco de dificuldade em dezembro, mas só que o volume fica muito bom de chuva ainda, tá? Então, essas são as nossas informações aí, pessoal, da tendência de clima. Agora, eu vou fazer um negocinho diferente, pessoal, dentro daquela ideia de sempre poder ensinar alguma coisinha, algum detalhezinho para vocês, eu vou aproveitar um comentário do nosso amigo Hugo, ele comentou no YouTube, no vídeo de ontem, né, ontem vocês lembram, a previsão foi lá para Fernandópolis, né, e daí a gente, claro, fala a previsão, fala qual é a média, padrão, né, e sempre fala, fazendo uma referência para você lembrar, né, olha, no ano passado foi tantos milímetros de chuva, aí o Hugo comentou, olha, não foi isso aqui em Fernandópolis, nunca que choveu isso tanto o ano passado, foi bem seco. Beleza, eu vou explicar para você agora, para você entender, ó, de onde vem esse amarelinho aqui, né, você prestou atenção que eu sempre falo, ó, no ano passado a média para a região foi 110, percebe a palavra? A média para a região, de onde vem isso? Olha aqui, rapidinho, Davi, não me xinga, Davi, dois minutinhos para explicar para o pessoal, olha aqui, ó, pessoal, esse aqui é o mapa de estações do INEMET, tá, é o dado oficial de clima do Brasil, Instituto Nacional de Meteorologia, recomendo que vocês entrem lá, Instituto Idôneo, faz um trabalho fantástico com pouco recurso. Cada pontinho aqui, ó, é uma estação que está medindo o dado de clima, tá, que é a base do dado brasileiro, para ciência, para pesquisa, tudo que a gente vai usar, usa essa base de dados. Notem o seguinte, ó, tem várias regiões que tem, falta dado, olha aqui no Mato Grosso, pouquíssima estação meteorológica, olha aqui no norte do Goiás, um buraco aqui, ó, olha aqui no Mato Grosso do Sul, outro buraco, olha aqui no Paraná, outro buraco, o que acontece, pessoal? Essas estações aqui, tem lugar que está a mais de 200 quilômetros de distância uma da outra. E se tem uma cidade no meio desse caminho, por exemplo, eu tenho que passar a informação para o nosso amigo aí que pediu, o que a gente faz? A gente tem que usar uma média, e o que a gente faz? É uma interpolação. Eu vou dar um zoom, lá para Fernandópolis, que foi o caso de ontem, que o Hugo comentou, ó, dei um zoom no estado de São Paulo, olha aqui as estações, estão tudo muito longe, pessoal, longe, longe, olha aqui, ó, São José do Rio Preto está aqui, ó, se alguém pede para o Rio Preto o dado, toda hora pede, a gente não tem, porque as estações estão tudo longe. Ó, se alguém de Barretos pede, ó, não tenho dado de Barretos, o que eu tenho que fazer? Tenho que usar alguma referência. No caso de Fernandópolis ontem, ó, Fernandópolis está aqui, ó, no meio de duas estações. Vamos dar mais um zoom? Olha aqui, ó, Fernandópolis. Fernandópolis está aqui, ó, está entre Votuporanga e entre Jales. Aí, o que eu faço quando eu digo lá? Pessoal, no ano passado, a média para Fernandópolis foi 110 milímetros em dezembro. Um exemplo, o que a gente fez? A gente tem que usar como se fosse a média, tá? É uma conta matemática que o computador faz, é como se ele fizesse a média, ele pega o valor de dezembro para Jales, pega o valor de dezembro para Votuporanga, faz uma conta ali como se fosse uma média e extrai, né, o dado para, gera um ponto aqui para Fernandópolis. A gente tem que obter informação de algum lugar, né, para ajudar o nosso amigo que precisa da informação. Então, para você entender, quando eu falei lá, a chuva no ano passado foi tantos milímetros, eu não estou olhando se você tem uma estação na sua fazenda, né, eu não sei disso. Então, a gente busca, né, a base de dados que a gente tem disponível. Por isso, a dica de ouro do Joãozinho para hoje, invista, na medida do possível, claro, se você tiver recurso, invista em estações meteorológicas. Tem estação de 15 mil, mas também tem estação de 8, de 7, de 6 mil, tá? É importante você ter o dado para a sua fazenda, clima é parte do negócio e você tem que conhecer os números, tanto do preço de fertilizante, de tudo, mas também do dado de clima. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o nosso conhecimento de hoje. Na segunda-feira, nós voltamos com mais informações e uma nova cidade agrícola. Eu estou com um pedido na agulha aqui, ó, para a Bahia. Vou trazer na segunda-feira. O pessoal pediu no Instagram. Tá certo? Segue lá, pessoal. João Castro, Underline A. Voltamos na segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Até segunda. Tchau. Tchau.